Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Um novo medicamento liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, vai ajudar no tratamento contra a leucemia. Uma doença que dividiu a família de Dona Zenaide. Há um ano, ela deixou mansidão na Bahia para buscar tratamento para um dos cinco filhos. Na capital federal, descobriu que Daniel tinha leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue. Ficou muito difícil, na hora a gente ficou muito batido. Mas depois, Deus deu uma coragem, gente, a gente continuou. E aqui nós estamos. Daniel, de 15 anos, não tinha ideia do que era um câncer até ter que enfrentar um. No último ano, a escola, os amigos e as brincadeiras da adolescência cederam lugar para lutar pela vida. Tem que ser forte, tem que ser muito forte para aguentar. Histórias de superação fazem parte do caminho de quem enfrenta um câncer. Na luta contra a leucemia, uma novidade pode ajudar a fazer a diferença. É que a Anvisa autorizou o registro do medicamento genérico azacitidina, usado para retardar a progressão da doença e nos casos em que o transplante de medula óssea é a única saída. Com isso, o medicamento vai ficar pelo menos 35% mais barato. Essa liberação significa aumentar a acessibilidade da população brasileira aos medicamentos que estão na fronteira mesmo do conhecimento. Hoje, mais perto da cura, Daniel sonha com um dia em que vai poder voltar para casa. A parte mais ruim já passou. O mais difícil já passou. Agora, para frente, é melhorar. É isso aí. E começou nesta semana a campanha Novembro Azul, que chama a atenção para a saúde do homem, com destaque para a prevenção ao câncer de próstata. Fernando tem 52 anos e faz exercício nesse parque seis vezes por semana. No ano passado, ele estava com sobrepeso e com as taxas de colesterol alteradas e precisou fazer uma cirurgia no coração. Agora, as visitas ao médico são anuais para fazer check-up. A fama de que os homens não cuidam da saúde não se aplica mais ao Fernando. Eu vou sempre ao médico, sempre fui ao médico, nunca tive medo de médico de forma alguma. Uma das doenças graves que mais afeta os homens é o câncer de próstata, que deve atingir mais de 61 mil pessoas em 2016, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Ter hábitos saudáveis e ir ao médico com frequência, como o seu Fernando, ajudam a prevenir esse mal. 16% dos homens vão ter câncer de próstata em algum momento da vida. O principal aliado para prevenir a doença ou diagnosticá-la precocemente é fazer os exames preventivos. O principal papel é a conscientização dos homens para que eles procurem atendimento médico em busca do diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde tem adotado ações para incentivar os homens a cuidar da saúde, já que um terço deles não tem o hábito de ir ao médico. Além disso, o SUS disponibiliza tratamento gratuito para diversas doenças, sejam elas crônicas ou mais complexas. É importante que o homem, ao vir para a unidade de saúde, ele reconheça qual é a rede de cobertura que ele possui no SUS, seja ela na unidade básica, na média ou alta complexidade, onde estão essas especialidades. E agora há pouco, o ministro da Educação, Mendonça Filho, falou em rede nacional sobre as provas do Enem. O ministro desejou boa sorte para os 8 milhões e 300 mil estudantes que vão fazer as provas neste fim de semana. Ele falou também sobre o esquema de segurança montado e que vai garantir tranquilidade aos candidatos e destacou que somente 2% dos alunos vão fazer as provas nos dias 3 e 4 de dezembro, por conta da ocupação de algumas escolas no país. Ainda assim, o ministro garantiu que esses alunos não vão ser prejudicados. Eles vão fazer o Enem antes de começarem os prazos de inscrições para outros programas do MEC, como o FIES, o SISU e o ProUni. E, de acordo com o Inep, até o início da tarde de hoje, mais de 7 milhões de candidatos, 82% do total de inscritos, já tinham consultado o cartão de confirmação no site da instituição. No cartão constam os dados sobre a inscrição e também os locais de prova. O Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, vai ganhar uma nova atração, um aquário com 26 mil metros quadrados de área construída. Considerado o maior da América do Sul em vida marinha, o local vai também contar com um centro de pesquisas científicas da Universidade Federal do Rio. Um aquário do tamanho de um oceano, no centro do Rio de Janeiro. Com 26 mil metros quadrados de área, 28 tanques e mais de 4 milhões de litros de água, o Aquarrio é o maior aquário marinho da América do Sul e foi todo construído com recursos privados. Além de entreter os visitantes, o espaço quer conscientizar o público sobre a importância da preservação da vida marinha. É o caso do chamado tanque de toque. É um espaço onde o público visitante tem a oportunidade de tocar em um organismo marinho vivo. Onde a criança, o visitante em geral, tem a possibilidade de encostar o dedo em um organismo que está dentro da água interagindo com você. O Aquarrio é uma das atrações do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Porto Maravilha. Além da exposição aberta ao público, o aquário também conta com o centro de pesquisa científica. Esta professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala sobre os estudos que serão realizados no local. A gente vai realizar estudos para conhecer e preservar esses organismos marinhos. Por exemplo, a gente tem um estudo sendo desenvolvido agora para o desenvolvimento de probióticos de corais. Ou seja, a gente tenta manipular os micro-organismos que já estão no coral, que são nativos, para que eles protejam o coral. O público poderá conferir as atrações do Aquarrio na próxima quarta-feira. Vale a pena, né? A partir de quarta-feira da semana que vem, anote na agenda. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Bom fim de semana para você, boa prova do Enem para quem for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Durante todo o final de semana, a NBR vai acompanhar a movimentação do Enem e acompanhar a nossa programação. A gente fica por aqui, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.